Aqui, para melhorar ainda mais, entender melhor, que é muito importante, aqui está a corrente de convecção do magma, superaquecida. Aqui está o ponto de rompimento, que ele rompe aqui. Aqui está o fracionamento da placa rígida, ou seja, ela está se compartimentando em vales, nessa quebradeira aqui da faixa normais. E o magma acende através daqui, consegue romper aqui, fazer um duto, e se espalha para criar o novo oceano, o novo assoalho oceânico, que está aqui. Isso é importante entender, porque é muito importante esses patamares aqui, nessas extensões, pelo que eu vou mostrar agora. Mas isso é esse, então, vamos dizer que a África foi para cá, a América do Sul foi para cá, isso aqui é o início da separação já no estágio desse tipo aqui, como foi provocado. Aqui você vê, no fundo daquelas plataformas feitas, aqueles verdadeiros corredores, que têm comprido, formaram-se lagos, lagos de água doce, na continental, no qual foram depositados sedimentos ricos em matéria orgânica, que é a origem do nosso petróleo. Só para dar uma demonstração para vocês, esses lagos eram muito longos, se você imaginar a costa, a ligação entre a costa do Brasil e a África da separação, tem mais de 5 mil quilômetros. Então você imagina que esses lagos também são bem extensos, para poder representar essa quantidade de petróleo que nós temos aí acumulado. Aqui é um caso brasileiro em particular, que faz questão, é muito importante entender. Aqui, vamos passar de cima para baixo, para cima. Aqui é a fase do arqueamento provocado pela ascensão do magma, que pegou aquela placa rígida e começou a fazer o arqueamento, certo? Aqui vocês anotam que começou a afundar aqui, fica mais estreito aqui, ela começa a afundar aqui. Aqui é o segundo estágio em que houve a quebra, a fissura que começaram a se formar, começou a se fragmentar e compartimentar, e foram formando o vale rift, aquele que eu falei, que já mostrei que ele foi formado. Isso aqui continuou a afundamento, e aqui está formando uma nova crosta oceânica, e os compartimentos em que foram depositados aquela matéria orgânica estão aqui se separando cada vez mais para o lado. Resultado, depois dessa ocorrência, quando o mar conseguiu penetrar e recobrir os lagos e aquele de sedimentação toda continental, rica em matéria orgânica, ele ficou confinado aqui nesse negócio, e foi depositado aí, não havia ondulação, estava confinado, não havia ondulação, nem ondas, nem vagalhões, nem nada disso, foi meio paralisado, ficou mais fácil da evaporação, estava parado, e foi depositado uma grande e espessa camada de sal sobre os sedimentos continentais que estavam aqui da fase rift. Então nós estamos adentrando, fazendo uma transição da fase continental, uma fase marinha, que aqui os sedimentos são todos, graças a Deus que os nossos sedimentos são de origem continental, que é o tipo 1, que é o tipo mais prolífico, que é o tipo que dá, gera mais petróleo. Está provado isso através dos estudos. Então, isso aqui, continuamos a separação, aqui já estamos a fase separada. Importante entender aqui, vocês notam que aqui o mergulho dessa camada é para cá. E aqui, essa parte aqui já é daqui para cá. Já houve a separação, já houve a formação da nova placa continental aqui, da nova salada oceânica. E nós temos aqui uma coisa importante. Aqui estão aqueles vales que vocês viram, os patamares cheios de matéria orgânica do rift valley, recobertos pelo sal. O sal está representado por isso aqui. Foram se separando. E depois, depois do sal, o que é que veio? A sedimentação marinha. Está aqui representada por esse pacote aqui. Sedimentos de origem marinha. Bem, como isso aqui acendeu, o magma que estava aqui, da estenosfera, ficou mais frio, estou esfriando. Então, ele se adensou mais e ficou mais pesado. Então, ele, o peso dele, mais a carga desse sedimento marinho, fizeram com que isso aqui invertesse o mergulho, afundasse. Isso é importante explicar, porque isso explica a movimentação do sal. Quando você inclina aqui, o sal que é plástico, escorregou. E nesse escorregamento, ele formou uma porção de estruturas, que a gente chama de, essa movimentação a gente chama de alocinese, mas ela forma também diversas estruturas, sobre as quais, foram depositados sedimentos, por exemplo, marinhos, que vieram formar trapas para petróleo, trapas armadilhas para petróleo. Que é o caso, por exemplo, na maior parte da bacia de Campos, que é o nosso petróleo chamado de pós-sal. Quer dizer, foi acima dessa, nós temos o petróleo aqui, pré-sal, que está aqui embaixo, e temos o pós-sal, que está aqui em cima dessa. O separador é o sal. Aqui, para vocês terem uma ideia, a separação, um corte feito geologicamente na América do Sul, na margem leste, e outro na margem oeste, africana. Vocês veem a similitude dos dois. Significa o quê? Que a metade do nosso pré-sal ficou na África. É importante entender isso. Então, nós estamos aqui, a mesma situação, vocês estão vendo aqui o pré-sal aqui, nesses triângulos aqui. Vocês têm o sal aqui em cima, representado esse azul aqui. Esse cordeiro aqui. Você vê que ele escorregou, está mais concentrado aqui no fundão. E o sal é só isso aqui, aqui representado. E é semelhante de um lado e do outro. Aqui, sobre o sal, tem os depósitos marinhos, sedimentação marinha, e a sedimentação continental ficou aqui embaixo. Então, o sal serviu como separador. Mas ele aqui já está numa fase atual, que vocês notam que o escorregamento dele provocou grandes concentrações de sal na parte mais funda, que ele escorregou colocado aí. É importante entender. Aqui é o tipo da armadilha que o jargão geológico chama de trapa, vem do inglês trap, que é a armadilha, que é o lugar onde o petróleo fica confinado. É isso que a gente procura através de geofísica, determinar esse tipo de posicionamento para poder indicar um lugar ótimo ou o melhor possível para perfurar. Quem encontra petróleo, na realidade, é a broca, é a perfuração. O que a geofísica faz, principalmente a cívica de reflexão, método cívico, é reduzir as chances de insucesso procurando um lugar em que a gente já conhece, mais propício para que o petróleo migre e se acumule lá, que é a armadilha, o lugar onde ele vai ficar confinado. É isso que a gente tem aqui atrás. Então, a exploração é pesquisar através disso aqui e depois perfurar no lugar mais propício. Não quer dizer que vai ter óleo. Hoje em dia nós temos aqui, a dádiva do Brasil foi tão grande que a natureza deu, que praticamente onde a gente furou, deu óleo. A resposta foi quase 100% lá no pré-sal, principalmente na região que chamam de cluster, que é o âmago da ocorrência da faixa do reservatório. Agora, aqui eu vou explicar. Então, aqui você tem o fundo do mar, que é essa parte dele, aqui está como se fosse uma perfuração. Você atravessa aqueles sedimentos marinhos, é isso? E até aqui. Aí, atravessa aqueles dois mil metros de sal que está representado por esse roxo aqui. E vai pegar aqui o nosso reservatório microviolito que está aqui na superfície. E aqui eu vou aproveitar para explicar uma coisa importante também. que normalmente o gerador está mais embaixo. Se esse aqui é o reservatório, a gente tem noção que vocês estão vendo aqui essa parte migrando aqui verde, vamos dizer que isso aqui seja o gerador. Isso aqui é uma figura hipotética. Então, ele gera petróleo aqui e ele migra através de falhas e vai se acomodar aqui no reservatório. o petróleo migra através de você ele é mais leve que a água e ele flutua. Então, se você inclina a tendência é se você inclina e está em cima da água o que acontece? É só pôr num tubo e experimentar e vai subindo. Está mais leve que a água e a água vai se acomodando. Se fizer isso aqui a água vai se acomodando e ele vai subindo junto com a água. E esse movimento se chama de migração. Então, hoje eu queria partir aqui para discutir um ponto. Hoje em dia existe uma teoria eu vou chamar de teoria ainda porque infelizmente essa informação eu acho que era confidencial. É tão confidencial que eu ainda não vi publicado oficialmente pela Petrobras nem pela ANP. Alguém imaginou ou já obteve na Petrobras elementos para dizer que este reservatório aqui representado aqui por essa faca aqui que nós chamamos de é um reservatório calcário microbial. E ele é formado por colônias de uma bactéria muito antiga ou pseudobactéria chamada cianobactéria. Esse forma colônias calcárias e o fitoplâncton que é uma alga microscópica que é a parte mole vamos dizer assim ficou impregnada nele e ela que é o principal gerador de petróleo é o fitoplâncton que é uma alga marinha e se transforma através de pressão e temperatura se transforma vem se transformar o processo químico e o maria vem se transformar em petróleo. Muitos aqui atualmente existe uma informação de que ela tenha sido o fitoplâncton ocorre na superfície dos mares normalmente num depósito comum na superfície do mar na superfície dos lagos e tal ele morando na superfície quando ele morre ele vai para o fundo mas ele atravessa uma zona pelágica do mar em que a oxidação é muito grande ou seja onde a bactéria come a fração mais leve e deixa mais pesada e aquela pouca que consegue escapar que vai para a profundeza uma zona anóxica quer dizer onde não tem oxigênio e aí que ele é preservado agora a quantidade é tão grande que o que chega lá embaixo e é preservado e vem se transformar em petróleo é 0,1% e tem todo esse petróleo aí no nosso caso aqui do pré-sal muitos admitem que isso aqui é diferente que esse fitoplâncton que também gerado na superfície da zona ventônica ele é concomitante com a ocorrência dessa cianobactéria que se formou junto com ele então ele impregnou se mesclou com essa cianobactéria que forma umas colônias e que constitui o nosso reservatório de carbonato microbial como a gente tinha chamado isso e então o que que aconteceu aí daí se o fitoplâncton que gera petróleo ele gerou petróleo mesclado junto dentro do reservatório então foi uma coisa realmente de espantagem a gente não tinha conhecimento disso até vem pouco deve ter sido uma pesquisa recente da Petrobras que era o CRI porque era ela que estava comandando tudo isso aí mas que eu acho que vai eu não estou dizendo isso aqui oficialmente dizendo que é verdade eu tenho informações extra-oficiais não-oficiais então então apenas eu acho importante que isso nos põe ainda numa posição mais crítica no sentido de que nós somos únicos no mundo inteiro a ter esse tipo de ocorrência e normalmente como eu expliquei a vocês o petróleo se origina aqui embaixo profundo no que nós chamamos de rocha geradora da rocha geradora ele migra através de porosidade de uma habilidade para a parte superior vai se alojar numa camada reservatória onde existe é formada uma trapa existe uma uma curva aqui que fecha ele e ele se localiza no topo em geral dessa estrutura aqui no caso essa camada de sal é a camada selante quer dizer ela não deixa o petróleo migrar toda essa camada aqui é selante então é um troço espetacular é único ela serviu como selante para o petróleo que veio se alojar aqui quer ele tenha sido gerado mesclado com o reservatório quer ele tenha vindo aqui das profundezas de outro gerador qualquer que seja dos casos isso aqui é o selante dessa estrutura